A corrida tem que ser lesiva? Não. Por quê? Você respeitando o volume adequado para o seu movimento, a intensidade adequada para o seu movimento, no qual você vai disponibilizar para que o seu organismo aguente a carga que você estabeleceu, consiga supercompensar sobre essa carga, ter uma recuperação sobre os tecidos lesionados com estresse. O estresse no organismo tende a lesionar, mesmo que sejam microlesões, vão ocorrer essas microlesões e assim você acaba gerando uma certa supercompensação se você permite ao seu corpo se adaptar. Só que se você não permite ao seu corpo se adaptar a isso, qualquer tipo de movimento, padrão de movimento, corpo forte que seja, você pode se lesionar. É uma coisa muito simples, é a questão do volume excessivo, um aumento abrupto, uma intensidade abrupta, um aumento no seu treinamento quanto a isso, no qual o seu corpo vai se estressar e assim ele não vai conseguir se recuperar e talvez, com grande chance, se lesionar. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti